Depois da Chevrolet Colorado, a General Motors apresenta nos Estados Unidos a nova geração da GMC Canyon, picape derivada do mesmo projeto, que dará origem à nossa nova Chevrolet S10 em 2023. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. No modelo anterior as duas compartilhavam a arquitetura com a S10 brasileira. A Canyon 2023 ganha um aspecto imponente, com linhas retas e angulosas em vez de arredondadas, e oferece três opções de altura de rodagem, normal, com mais 51 milímetros de vão livre, nas versões Elevatium, Edge 4 e Denali, e com 76 milímetros de aumento sobre a normal, na versão Edge 4X, que usa pneus de 33 polegadas, com 84 centímetros de diâmetro. Apenas cabine dupla está disponível. A tampa da caçamba tem um compartimento integrado, acessível quando ela está aberta. O interior parece de carro de luxo na versão Denali, e oferece itens como painel digital, tela de 11,3 polegadas para central de áudio, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, teto solar, bancos dianteiros aquecidos e ventilados, volante aquecido, sistema de áudio Bolsi, e projeção elevada de informações. Os auxílios à condução passam por assistente de pontos cegos, controle de velocidade de viagem adaptativo, frenagem automática de emergência, comutação automática de faróis, e até 10 visualizações de câmera. A versão Edge 4X, além da maior altura mencionada, traz bloqueio dos diferenciais, proteção inferior, e mais um modo de condução no seletor, o baja. A série especial Edge 4X Edition 1, inclui para-choque dianteiro mais robusto, guincho integrado, e rodas específicas de 17 polegadas. Um só motor equipa a Canyon por enquanto, o 2.7, 4 cilindros, turbo a gasolina, com 314 cv de potência, e 69,4 kg de torque, opção mais potente disponível na Colorado. Se a potência supera em apenas 2 cv a do antigo 3.6 V6, o torque cresceu mais de 2 kg. O câmbio é sempre automático de 8 marchas, com tração traseira ou nas 4 rodas. A GMC começa a vender a picape no início do próximo ano, com preços a partir de 40 mil dólares. A Edge 4X Edition 1 sai por 63.350 dólares. A nova GMC Canyon 2023 surge nos Estados Unidos com visual mais agressivo que de sua irmã, a nova Chevrolet Colorado, exibindo mais músculos, e uma proposta direcionada ao off-road. Ela estreia ainda uma nova versão, a Canyon Edge 4X, que traz de fato essa proposta para o fora de estrada com suspensão elevada e robusta, tendo ainda elementos de fábrica para enfrentar com o 4x4. Duncan Aldred, vice-presidente global da GMC, diz. A Canyon se beneficia dos principais aprendizados obtidos com nossa estratégia Edge 4, para oferecer aos clientes a picape off-road de médio porte mais avançada. A GMC está flexionando o poder de nossa força off-road. Segundo a marca, a Canyon será a primeira picape média com câmera sob a carroceria, incluindo imagens dianteiras e traseiras sob o veículo, painel de instrumentos totalmente digital, e câmera de visão frontal. Também é a primeira com os serviços automotivos do Google, o chamado built-in. Já a GMC Canyon Edge 4X, traz suspensão elevada para 272 milímetros de altura do solo, pneus em mite de 33 polegadas, amortecedores Multimatic DSS-V, diferenciais dianteiros e traseiros com bloqueios eletrônicos, placas de proteção sob a carroceria, e o modo de direção base exclusivo do Edge 4X. Com curso de um ângulo de aproximação de 36,9 graus, a nova Canyon Edge 4X tem ainda interior exclusivo em Obsidian Hash, com detalhes em Ceramic White, sistema multimídia personalizável, com tela tátil de 11,3 polegadas, posicionada na diagonal. O painel de instrumentos é totalmente digital, de 11 polegadas na diagonal, que na versão Edge 4X inclui um HUD exclusivo da GMC, para informações elevadas, e um sistema de entretenimento de áudio Bose, com sete alto-falantes. Opcionalmente, pode-se dispor do pacote Edition 1, com câmeras de visão frontal e traseira com lavadores, barra de luz auxiliar em LED no teto com 30 polegadas, rodas especiais para off-road com 17 polegadas, trilho para caçamba, placa de proteção extra na frente, além do logotipo do pacote. Com cinco modos de condução a GMC Canyon 2023, tem motor 2.7 turbo, de 315 cv de potência, além de câmbio automático de 8 marchas, e tração 4x4 com reduzida. Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel, vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo. E até mais, falou galera! Obrigado. 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 Obrigado.